Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Linhas. Eu me chamo Bárbara e no programa de hoje nós discutiremos o livro das semelhanças de Ana Martins Marques. Já deixo claro aqui que eu não sei quais questões caíram no vestibular, mas mesmo assim tentarei te ajudar nos estudos. Para ver os outros programas sobre os livros que caíram no vestibular da UFPR deste ano, clique no link aqui em cima que você será levada ou levado para a playlist do Entre Linhas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar as nossas redes sociais. O livro das semelhanças, publicado no ano de 2015 pela Companhia das Letras e escrito por Ana Martins Marques, é um livro de poesia cuja composição se caracteriza principalmente pelo uso da metalinguagem e de reflexões sobre suas formas de representação através da escrita. A obra, mesmo sendo tão recente, já é apontada como um dos mais importantes livros da literatura brasileira contemporânea. A autora nasceu em Belo Horizonte em 1977 e ganhou o terceiro lugar no prêmio Oceanos, com esse que é o seu terceiro livro publicado. Ela é graduada em Letras e concluiu seu doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 2013. A obra é dividida em quatro partes, livro, cartografias, visitas ao lugar comum e o livro das semelhanças. Em livro, a autora se utiliza da metalinguagem como ferramenta para escrever sobre o livro como um objeto, com poemas intitulados como capa, nome do autor, dedicatória, primeiro poema, tradução e último poema. Já em Cartografias, ela constrói um lirismo a partir de uma associação de sentimentos com uma imagética cartográfica. Em Visitas ao Lugar Comum, Ana Martins Marques dá mais um passo nessa relação entre os sentimentos e uma certa materialidade dos espaços descritos. E, finalmente, em O Livro das Semelhanças, essa associação metalinguística entre o universo escrito e o universo real chega em seu ápice. Um exemplo dessa relação entre o mundo representado e o mundo real, estabelecida pela metalinguagem, se encontra em versos como Combinamos de nos encontrar num livro, na página 20, linhas 12 e 13. Ali, onde se diz que privar-se de alguma coisa também tem seu perfume e sua energia. Combinamos de nos encontrar num mapa, depois da terceira dobra, entre as manchas e a umidade e a cidade circulada de azul. Combinamos de nos encontrar na primeira carta, entre a frase estúpida em que reclamo da falta de dinheiro e a única palavra escrita à mão. Combinamos de nos encontrar no Jornal do Dia, em algum lugar entre os acidentes de automóveis e as taxas de câmbio. Combinamos de nos encontrar neste poema, na última palavra da segunda linha, da segunda estrofe, de baixo para cima. Página 16. Outro trecho. Você fez questão de dobrar o mapa, de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1.702 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. Página 29. Decidimos entrevistar uma poeta para aprofundar discussões próprias da literatura e dos aspectos relevantes que acompanham a publicação do livro. Eu sou a Andréia Carvalho Gavita, eu moro aqui em Curitiba, nasci em Ponta Grossa, e sou poeta. Eu tenho alguns livros publicados, sete livros do gênero poesia publicados, com vários formatos, e tem um coletivo também, um coletivo de autoras, que nós nos reunimos para trabalhar com a divulgação de autoria de mulheres. No livro das Semelhanças, existe uma preocupação com a relação entre a linguagem e a sua materialidade. Como você analisa a expressão dessa preocupação ao longo das criações poéticas presentes no livro? Quando o próprio poeta escreve sobre o fazer poético, ele já provoca um deslocamento conturbado, porque ou você lê a poesia para você alcançar outros estados de visão, ou você aprende com aquilo. Então foi nesse sentido que a materialidade do livro, ele está tanto no livro no formato físico, é como na própria brincadeira de trabalhar com o título dos poemas, falando, olha, a capa é isso, a contracapa é isso, o índice remissivo é isso. Você pega o livro e começa a analisar o livro com os elementos que ela citou, como se fossem poemas. Então, essa materialidade do livro físico que ela expressa, é tanto no fazer poético, quanto no questionamento do fazer poético, e o que cabe dentro da poesia. Então, tudo cabe dentro da questão do fazer poético, todas as palavras, todos os estados, todas as projeções. Eu creio que é aí que existe a materialidade do livro, quando ela cita realmente, ela pega os elementos textuais e transforma em poemas. Como que esse livro quebra fronteiras entre os diferentes gêneros textuais e como que ele ainda se configura dentro da categoria livro de poemas? O livro das semelhanças, ele é composto por vários textos onde existem versos. Os versos são trabalhados, então a disposição dos textos é que separa o que é uma narrativa, o que é uma prosa, ou o que é um poema. Então, mas ela vai além, porque ela brinca com a narrativa, colocando esses versos dispostos na página de uma forma que existem aquelas quebras. O poeta, ele tem um ritmo e ele utiliza recursos estilísticos ou textuais para expressar aquele seu pensamento, mas depende muito também de como o leitor vai ler. Ela trabalha com o recurso também das citações, que é a intertextualidade, quando ela cita, ela coloca dentro dos seus próprios poemas epígrafes ou outros poemas, outros versos inteiros de outros poetas. E ela faz daquelas epígrafes a matéria do seu próprio poema, ela transforma uma epígrafe em um verso dela, mas ela está citando a referência. Ela cita no início do livro lá que quando a pessoa for abrir o livro, ela não vai encontrar xícaras sujas. Então, o que é não encontrar xícaras sujas? É lógico que eu não vou encontrar. Eu não vou encontrar uma rotina ali porque ela já está me afirmando com esse deslocamento de pensamento que essa xícara suja é um estado poético. E também tem relação com a rotina. Aqui você vai deixar a sua rotina de lado e você deixa as suas xícaras sujas para as físicas para lá e venha com as xícaras sujas que eu estou entregando aqui, que são poesia. Em quais outros poetas e escritores você percebe uma preocupação similar? A poesia contemporânea, se considerarmos que a poesia contemporânea começou ali na década de 80, separa do modernismo, a produção contemporânea está muito embrincada com as tecnologias. Por exemplo, os poetas contemporâneos eles produzem algum texto imediato e depois eles vão deslocar esse texto produzido em rede social para um livro. Vão fazer as correções e os cortes necessários. Então, se eu fosse citar uma lista extensa desde a década de 1980, eu começaria citando, por exemplo, a Ana Cristina César, que inclusive já foi tema também de vestibular a produção poética dela, a poesia marginal, que é a poesia marginal que surgiu com a produção poética utilizando vários aparatos, panfletos. É uma produção bem artesanal, a geração mimeógrafa, que chamamos. Então, desde 1980 para cá, a poesia concreta, também citaria aqui, ela brincava com o livro enquanto objeto. A poesia concreta deslocava também a própria materialidade do livro, criando objetos. E eu queria citar um poeta específico, que inclusive faleceu há pouco tempo, é o Geraldo Magel. Então, ele chegava às vezes, ele colocava marmitas e usava o próprio receptáculo do isopor para escrever poemas, como se ele estivesse servindo a poesia. Então, faço uma lista aí de pesquisa da poesia concreta, da poesia marginal, que utilizavam esses veículos, até os poetas contemporâneos que utilizam a tecnologia para trabalhar com a sua produção poética. Então, você consegue trabalhar com a materialidade, sim, brincando, e sempre associada com os veículos que você tem disponível. Então, a poesia vai estar sempre presente, independente do veículo. Em tempos onde cada vez mais as pessoas se utilizam da tela digital para ler, o livro parece começar a tomar uma dimensão meio etérea, menos material. Na sua perspectiva, qual a importância da materialidade do livro e como é que essas mudanças podem interferir na relação dos leitores com os livros? É uma pergunta espinhosa, porque, por exemplo, eu gosto muito do objeto livro. Mas, com a era digital, existe a produção dos e-books, os smartphones, os Kindles, os próprios veículos que deslocam isso. Então, você pensa ecologicamente, eu estarei poupando árvores se eu comprar um Kindle e for ler. A pandemia nos mostrou isso. A pandemia, ela veio para jogar na nossa cara que nós temos que utilizar o meio virtual para não ficarmos isolados dentro de casa. Os mais novos, eles já nascem com o celular na mão. Eles não querem saber de ficar arrastando livro, gastar livro. Eles já nascem com o celular na mão, têm os seus Kindles e têm uma facilidade gigantesca no scroll roll com os dedinhos. Essa barreira entre o objeto livro e a nuvem, ela está sendo extinta, mas sem que o livro perca o seu status. Por exemplo, o próprio livro das Semelhanças. Eu obtive o livro físico primeiro, por um motivo muito particular, porque eu preciso do objeto do livro, mas eu obtive também o e-book para ver como era a disposição desses poemas, se ele funcionaria na tela de um celular. No livro dela, eu não encontrei muitos problemas. Só um, quando ela escreve um poema para não ser escrever poemas sobre gatos, algo assim. Eu, quando vi o livro físico, eu vi que ela centralizou o texto e eu enxerguei um gatinho desenhado naquele poema. Aí eu corri lá na versão e-book para ver como esse poema estaria disposto na página lá, na versão e-book. não foi possível ver o gatinho mais, mesmo lendo o texto e me remetendo a um gato. Então, ele democratiza a nossa forma de leitura quando você possibilita que várias pessoas tenham acesso gratuito e imediato àquele conteúdo que está produzindo. Então, mesmo, como eu já disse, preferindo o livro físico, acabo trabalhando também com livros nas plataformas digitais e leio muita revista digital de literatura porque é um clique. Na sua visão, qual o espaço da metalinguagem na literatura brasileira contemporânea? Eu acredito que sem metalinguagem, eu não sei se existiria literatura. A literatura é uma grande metalinguagem que ela, falando em termos bem técnicos mesmo, a metalinguagem ou a metapoesia é quando você faz referência mesmo ao próprio fazer poético. Você está dizendo, olha, leitor, é um recurso que, muito utilizado aí no livro das semelhanças, que ela está provocando o leitor a todo momento. Então, ela utiliza desse recurso para aproximar o leitor. Isso não é uma técnica nova. Machado de Assis usava isso. A literatura contemporânea, ela surge, toda a produção, é embrincada com questões identitárias. Por exemplo, a escrita das mulheres, a escrita negra, a escrita indígena. Então, ela traz a contemporaneidade, ela atravessa toda essa representatividade dentro da poesia. A poesia é utilizada como um hino de militância, de ativismo. Para isso também a materialidade da poesia, ela serve como um panfleto. Uma representante muito importante que eu trago aqui nessa conversa é a Conceição Evaristo. Ela é uma escritora negra e ela cunhou um termo chamado escrevivências. Então, dentro da produção poética dela, é o eu lírico dela, é ela que está falando, mas ela representa as mulheres negras, o povo negro, com todas as suas opressões. Então, a importância da contemporaneidade é isso, é atravessar os sujeitos, é você utilizar o seu eu lírico com a voz de outros. Então, você coloca ali, às vezes, a primeira pessoa, chama o leitor, ei, leitor, ou o leitor está sendo tocado por aquelas palavras que têm uma história coletiva por trás. Então, eu creio que é essa a importância da metalinguagem. No ano que vem, assim que a nova lista bibliográfica for divulgada, sairão mais vídeos sobre os livros indicados para o vestibular aqui na UFRTV. Se você achou esse vídeo útil para os seus estudos, comente aqui embaixo, não se esqueça de curtir e compartilhar e, bom, o Entre Linhas fica por aqui. Até mais e boa sorte na prova. Eu me embananei. Sem viradinha daí? Ah, então tá. Aí eu pedi que eu cumprimente a pessoa. Ah, então tá. Tchau.